A URORA Vai ser mais fácil pra você ficar com ele e surpreendê-lo. O quê? Parece uma loucura isso que eu tô propondo a você? Porque se pensar, vai ver que não é. A época em que as mulheres tinham que esperar que os homens olhassem pra gente já passou, minha querida. É difícil pra mim ver a vida como você, como uma aventura. Pois eu estou decidida a não perder tempo. Por isso hoje eu convidei o Mariano pra vir ao clube. E olha, lá vem ele. Mariano, eu tô aqui. Oi. Oi. A URORA. Oi. Oi. A URORA tá super deprê, não podemos deixar ela sozinha. Nada melhor do que um bom suquinho depois de uma partida de tênis, né? Ah, sabia, URORA, que eu comecei a ensinar o Mariano a jogar tênis? E eu gostei. E garanto que vou aprender rápido. É, você leva jeito. Obrigado. E aí, vamos nadar? Não quero. Eu já fiz exercício. Vou tomar um banho, tá? Com licença. Tá bom. Eu queria saber quanto custa pra entrar no clube. Gostaria de frequentar. Ana, não se preocupe. Se eu recomendar, com certeza vão te aceitar bem. Aurora? Pronto. Eu tô com os papéis pro Mariano se inscrever no clube. E você vai ver que em breve ele vai estar adaptado ao meu estilo de vida. Que bom, meus parabéns. Fico feliz que você tenha superado a morte do Paulo e esteja tocando a sua vida. É. Você é um exemplo. Ah, não é tão difícil. E vai ser minha, irmã. Não fica triste por causa do Martim. Se não for ele, logo vai entrar alguém na sua vida. Olha pra mim, agora eu tô com o Mariano. Eu sei que é estranho, porque de empregado do meu pai, ele virou meu namorado. Não tem nada de errado nisso. Ele já conquistou muita coisa. Hoje em dia é um grande médico. É, ele é sim. E tem conquistado muita coisa. E eu acho que é disso que se trata a vida. De definir o que se quer bem e focar nisso e se dedicar com todas as forças pra conseguir, né? Você tá tão diferente da Aida do ensino médio. Pois é, eu mudei. Mas pra você eu posso confessar. Eu comecei a sair com o Mariano apenas pra provocar ciúme na Tereza. Eu não tô entendendo. Se você se aproximou do Mariano só pra perturbar a Tereza, então você não... Não, não, não. Por favor, Aurora, não me entenda mal. Quando eu me aproximei dele, a morte do Paulo tava muito recente. E eu sabia que a Tereza ainda amava o Mariano. Então eu me aproximei, sim, pra provocar ciúme, pra acertar onde mais doesse. Como você pôde fazer isso, Aida? Porque eu estava furiosa com a Tereza. Porque eu sei que ela teve alguma coisa a ver com o que aconteceu com o Paulo no dia em que ele morreu. E sim, sim, eu fiz isso pra me vingar. Mas na verdade... Bom, eu comecei a conhecer o Mariano. E vi que ele era inteligente, que era muito trabalhador. Além de gato, divertido quando ele quer, né? E agora... Eu não sei, eu... Eu admiro ele. O Mariano é um cara que me interessa muito. Espero que seja... Muito obrigado pelo convite. Ah, você devia aproveitar o dia todo. O convidado pode ficar. Não, Aida, eu não posso me dar esse luxo. Ainda não, mas muito em breve. Será um médico muito prestigiado, vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Só que pra isso ainda falta muito. Tá bom, mas eu vou ficar mais um pouco pra fazer massagem. Vou te buscar pra jantar, tá? Tá. Tchau. Divirta-se. Obrigada. Oi, Mariano. Veio com a Aurora? Não. Não, eu vim com a Aida e... Talvez me torne sócio. E você? Veio aproveitar o dia? Não, na realidade, eu vim pegar as minhas coisas do armário. Vou viajar por alguns meses. Martim, por que não procura a Aurora? Agora há pouco a vi e ela estava muito triste. Isso não é o suficiente. Tenho certeza de que ela está acostumada comigo. Ela não me ama tanto como eu a amo. Tá conformado em perdê-la? É, vou me afastar. Só o tempo vai dizer se depois vamos continuar com o relacionamento... Ou se nos afastamos definitivamente. Bom, te desejo muita sorte. Obrigado. Cuida bem do projeto da Paloma. Vou cuidar. A gente se vê. Aurora? Que bom ver você de novo. Oi, Martim. Eu estou indo hoje à noite. É, eu sei. Preciso saber se pode ser feliz sem mim. Mas se ficar triste assim, vou ter que ficar. Martim, agora eu realmente entendo por que você disse que deveríamos nos afastar. Você tinha razão. Eu preciso esclarecer os meus sentimentos. Mas aconteça o que acontecer, não quero que você vá embora sem saber que gosto muito de você. Muito mesmo. Você me ensinou a me valorizar. A me valorizar como pessoa e como mulher. Eu sei, Aurora, e fico feliz por ter conseguido fazer isso por você. Eu não quero que você vá embora sem saber o quanto foi importante na minha vida. Não mais do que você pra mim. E não quero que pense que sou um covarde e que estou fugindo. É claro que não. Se tem alguém corajoso, é justamente você. Diz isso porque entrei numa guerra que de antemão já estava perdida. Não, Martim. Na verdade, você pode dizer que ganhou muitas batalhas. Mas não o suficiente pra ser o vencedor. Até agora. Espero que esse tempo longe de você consiga te expulsar do meu coração. Porque você está bem lá dentro. Eu acho que vou ter que mudar de coração se eu quiser parar de sofrer por você. Martim, eu... Você se apaixonou por mim? Isso mesmo, Mariano. Eu gostei de você desde a primeira vez em que te vi, quando te conheci na faculdade. Por quê? Essa sobremesa se chama... Luz que resplandece. É o significado do meu nome. Você é incrível, Aurora. Obrigado por... Vamos tirar fotos? Fiquem aí, então, que eu vou tirar um, tá? Só os noivos? Só os noivos agora. Então eu vou primeiro. Eles têm que tirar uma comigo. Aí, lá vai, hein? Sorriam. Um, dois, três. Com linda! Vou tirar uma deles. Um, dois, três. Aurora, eu posso tirar para você? Vida aqui, Vida. Obrigada. E você sabe tirar foto, Roberto? Oi. Ai, é sempre tão emocionante ver um casal se casando, não é? É, ainda mais quando parecem tão felizes. Acho que se eles quiserem, serão capazes de enfrentar o que for. E a Aida? Ela não vem. Não vem por causa da esperança. Claro, não deve ser fácil para ela ficar com a esperança no mesmo ambiente. Com certeza. Olha só. E você, como está? Bem. Deveria procurar o Martin, você está muito triste. Não sei o que fazer para te consolar e para te ajudar. Não tem nada que você possa fazer. Bom, mas eu quero ajudar. Se você quiser, eu posso mandar um e-mail e dizer que é urgente e que volte. Não seria justo. O Martin me ama e eu não sei o que sinto. Por quê? Aurora. Tem alguma coisa a ver com o que conversamos? Não, Mariano. Eu já disse que não estou mais apaixonada por você. Com licença. Outra com o Mariano. Vem, Mariano. Vem tirar a foto. Vem, Mariano. Vem tirar uma foto com a gente. O que foi, Aurora? Nada, dona Joana. Mas como nada, meu amor? Olha só, você está chorando. Eu sou uma boba sentimental. Estou com muita saudade do Martin. Só está sofrendo porque quer. Se realmente está sentindo falta dele, então liga. O seu pai não disse que o Martin deixou os dados de onde ele está? Não vejo você surpresa nem emocionada. Tem alguma coisa a mais. Por que não me diz? Eu gosto do Martin. Gosto muito. Mas não posso amá-lo como ele me ama porque eu sou apaixonada por outra pessoa há muito tempo. Ainda está apaixonada pelo Mariano? A Teresa me disse. É, Joana. Eu o amo. Eu o amo, mas ele está namorando a Aida. E eu seria incapaz de me meter entre eles. Eu gostei do Mariano desde a primeira vez que eu o vi na faculdade. Mas quando eu soube que ele era apaixonado pela Teresa, eu me afastei. Por isso que eu fui para a França. Ai, minha querida. Mas a minha filhada terminou com ele para ficar com o Arthur. E você teve a sua oportunidade. É, mas toda vez que eu tentava falar, ele só falava na Teresa. E no final eu cansei do Mariano não conseguir esquecer ela. O tempo passou e agora ele está com a Aida. Ai, meu amor, nem fala porque essa garota é insuportável. Nem me fala. Por causa dos problemas que ela teve com a Teresa. Mas comigo a Aida nunca fez nada. A gente se conhece há alguns anos. Somos amigas. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Que a pessoa que você gosta esteja saindo com alguém. Mas não é só isso. A Aida está bem com o Mariano. Está ajudando ele a esquecer a Teresa. Os dois estão felizes. Olha, eu não quero jogar mais lenha na fogueira, mas... O Mariano parece feliz ao lado dela. Não apaixonado como quando estava com a Teresa, moça. É, eu sei. A única coisa que eu posso fazer é me afastar dele. E continuar escondendo o que eu sinto. Ai, minha querida. Entrava você ali. Ai, eu daria tudo para que o Mariano tivesse ficado com você. Tenho certeza de que com alguém tão generoso ao lado dele, o Mariano seria feliz. Pelo menos teria parado de pensar na Teresa. Não tenho certeza. Claro que sim. É uma pena não ficarem juntos. Porque até disso precisamos no amor. Um pouco de sorte. O juiz chegou. Ela está sim pelo Martin. O homem deve respeitar a mulher e a mulher ao homem. E ambos devem levar em conta que esta união é para perpetuar a família e cuidar dos filhos que trouxerem ao mundo. Trouxerão as alianças? As... as alianças? Eu não. Não, para bem. Para ocasião de usá-la. Parabéns. Muito obrigado. Do que numa ocasião como essa, felicidade. Foi uma bela atitude dar o seu anel para o Pátio. Não foi nada. Como a dona Joana disse, que ocasião melhor de usá-la do que numa como essa. Eu sei, mas isso não exclui você... Bom, você é super gente boa. Sempre ajudou a gente em tudo. Eu não. Você tem razão, Johnny. A Aurora é uma grande mulher. E já é hora de vocês saberem que ela falou com o pai dela para que aceitassem o Pablinho no hospital. É. É. Verdade. É verdade. Não, não. Isso não tem importância. Não, não. Claro que tem. Não, não. Claro que tem importância. Se não tivesse sido por isso, a gente não teria conseguido interná-lo. É, a gente não sabia. Imagina, não foi nada. É verdade. Ah, a Aurora é assim. Está sempre ajudando e não gosta que saiba. Você é generosa, é boa. E agora é uma grande médica. É sim. Meus parabéns. Oi. Não fica com vergonha. Não precisa. Eu sei que não me esperavam, mas eu estou aqui. Ai, felicidade. Obrigado, Ana. Muito obrigada. Obrigado que a Aida pode discutir com a esperança. Mariano, Mariano, vem com você. Porque eu pensei melhor e não queria que ficasse aqui com a Tereza. E por sorte, eu cheguei a tempo. Eu vou ligar para o meu pai. Ele está demorando. Vai lá. Ah, lá fora eu acabei encontrando a Tereza. E nunca vai adivinhar o que ela me disse. Mariano, isso não me interessa. Não, 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 não. Me escuta, Mariano. Ela disse que apesar da viagem que vai fazer com o Arthur, se ela quiser, ela podia se divorciar na volta da Europa e ir procurar você. Ela disse isso. Ela disse e me perguntou quantos minutos eu achava que você ia ficar comigo depois que ela te procurasse. Aida, olha, não dê importância. Ela só disse isso para te provocar. Sei, eu sei disso, meu amor. Olha, enquanto eu estiver com você, eu fico feliz. Alô, papai? Filha, como está? Eu sei que eu tinha que falar com o Arthur de uma coisa importante. Tá, estou indo para aí. Até daqui a pouco. Eu prefiro não misturar as coisas. Nós vamos dar um jeito de conseguir mais apoios que não seja por meio da mãe do Fernando. É uma pena que o nosso projeto seja afetado por esse tipo de coisa. Mas eu entendo. No seu lugar eu teria feito o mesmo. Você já sabe que a Teresa vai viajar hoje? Quem dera ela fosse para outro país para sempre. Para nunca mais eu voltar a vê-la. Oi, pessoal. Oi, meu amor. Oi. Que bom que você está aqui. Bom, os dois, porque eu quero contar uma coisa. Ah, é? E o que é? Agora que o meu pai vai ficar à frente da Fundação da Paloma, eu vou ser a Relações Públicas. Eu acho isso muito bom. Você vai se sair muito bem, Aida. E eu quero porque assim vamos ter muito patrocínio para a ala pediátrica. E vocês dois vão ver como eu vou me mexer para conseguir doações e patrocinar vocês dois. Principalmente você, que é o chefe do projeto, meu amor. Você tem que se cuidar muito, Esperancinha. Eu não vou deixar você fazer nada. Vamos ver, porque eu tenho que voltar a atrapalhar. Ai, não. Não, não, não. Se for necessário, eu vejo o que eu faço, mas não. E tem mais. Eu acho melhor não mudar para a portaria com eles. Vai ficar muito melhor na minha casa. Joana, Joana, fica calma, tá? Por favor. Não, mas eu acho que quando ela sair daqui, é melhor eu levar ela para a minha casa, porque eu cuido dela. Melhor, olha, eu não vou mais para a casa da Teresa do Arthur. Eu vou ficar com você, tá? Por favor. A esperança deve passar alguns dias no hospital. É, fica calma. Por quê? Por que no hospital? Então, o que ela tem é grave? Vou perder meu filho, doutor. Não. Tem alguma coisa que não me disseram? Não, não, não. Claro que não. Fica calma, tá? Me fala, por favor. Joana, você está assustando a esperança. Me fala, por favor. Por favor, não, não. Está tudo bem, Esperança. De verdade. De verdade. Fica tranquila, tá? De verdade. De verdade. Vamos, vamos. 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 Você tem que se acalmar. Eu não consigo. Fala a verdade. A esperança vai perder o bebê. Se ela se cuidar, o bebê vai ficar bem. Mas não entendo, Joana. Por que você ficou assim? Eu lembrei de quando perdi o meu bebê. E é como se eu estivesse vivendo de novo a perda da minha filha. Eu não sabia que a Joana teria agora uma filha da idade da Tereza. Ela perdeu o bebê e quis morrer. E em seguida nasceu a Tereza e por isso a Joana desde então a ama e cuida dela como uma... O Roberto veio entregar para o Johnny o dinheiro que ganhou ontem à noite trabalhando como mariachi. Ai, eu fico tão emocionada, sabia? Todo mundo lá na vila é muito solidário. É verdade. Somos como uma grande família. Todos nos apoiamos. Você sabe como me apoiaram quando montei o posto de saúde? É, é verdade. Graças a isso, pude tornar realidade esse projeto que é tão importante para mim. Ah, falando em projetos, eu quero que você dê uma olhada nesse site aqui. Congresso Médico Nacional? Para que isso? É um programa de apoio a projetos médicos de alcance social. Um concurso do qual você deveria participar para ajudar o projeto do qual você falou outro dia. Realmente acha que posso participar? Claro que sim. Eu já dei uma olhada nas regras e você é o candidato ideal, Mariano. Pois, obrigado pela dica. E é claro que eu estou interessado. Mas... Com uma condição. Qual? Se fizermos juntos. O que acha? Nunca havia sentido algo assim. Você sempre contribui com boas ideias quando eu proponho alguma coisa. E o crédito tem que ser dos dois. O que me diz? Vai trabalhar e me deixa pensar, tá legal? Te falo depois. Vou ver a esperança. Como são as coisas, não é? O doutor Ledesma passou a noite toda com ela. Ele está muito preocupado em salvar o bebê. É, é o amor pela vida. E apesar desse filho unir a esperança ao Rubens... O Hernan, assim como nós, vai fazer todos os esforços para ela ter o filho em seus braços. Eu sei, Mariano, mas o estado de saúde do bebê da esperança ainda é muito delicado. Ai, quer saber? Já chega. Não deveriam se preocupar com esse pirralho. O que disse? Ah, por mim. Que morra esse filho da esperança. Como é possível que deseja a morte de um sertão indefeso, Aida? Esse pirralho ainda nem nasceu. Já tem provocado muitos problemas entre os meus pais. Aida, por favor, calma. Qual é o problema? Não, 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 não. Eu não vou me acalmar, porque eu estou suspeitando que esse filho pode ser do meu pai. Eu acho que vocês precisam ficar sozinhos para conversar sobre isso. Com licença. Aida, você acha que esse bebê pode ter o mesmo sangue que o seu? Deveria ter mais motivos para... Não, 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 não. Eu tenho mais motivos para odiar. Eu não quero, eu não quero, eu não quero que ele nasça. E você deveria me apoiar, Mariano. Você está louca, Aida. Sou médico e sempre apoio a vida. E eu também sempre apoio a vida. Mas não quando se trata de algo assim. E eu não sei por que você ficou tão surpreso. Se alguém sabe que eu não suporto a esperança, esse alguém é justamente você. E sabe muito bem o motivo, Mariano. Olha, Aida. Eu entendo que não queira ver a esperança. Mas daí, a desejar a morte do bebê. Essa mulher está com três meses de gravidez. E existe a possibilidade de que esse filho seja do meu pai. E isso, eu não sei, eu não posso suportar. Não entra na minha cabeça. Aida, eu não posso acreditar no que está dizendo. Eu pensei que tínhamos a mesma maneira de ver a vida. Mas parece que eu me enganei. Eu estou cansada das brigas que essa mulher tem causado. E continua causando. Não estou falando disso. Mas que você ainda não percebeu a gravidade do que disse. E disso eu não gosto nada. Espera aí, espera aí, espera aí. Seja claro comigo porque eu não gosto de rodeios. Mas o que é? O que é? Tô vendo que não pensamos igual sobre coisas que são fundamentais. Sei. E daí? Então não podemos continuar juntos. Não, espera aí. Você está terminando comigo? É? Você está mais calma, Aida? Não, eu estou me sentindo muito mal. É? Por quê? Está arrependida pelo que disse sobre o filho da esperança? Não. O que me deixou alterada é que o Mariano terminou comigo. E por causa daquela tal de esperança. Aida, por favor, você não pode... Não, essa é a verdade. É que discutimos de novo por causa dela. E agora ele me mandou para o inferno. Não. Não, eu... Eu amo ele. Por isso eu vim. Para pedir uma ajuda para voltar para ele. Por favor. Eu te juro. Agora que eu percebi que o Mariano me interessa muito mais do que eu pensava. Você é a melhor amiga dele, Aurora? Por favor. Eu realmente acho que você é a melhor amiga. Por favor, me ajuda. Porque eu liguei para ele e ele me disse que não. Que não adianta continuar porque pensamos muito diferente. Só que não vai ser fácil. Não esquece que a esperança é amiga dele de toda uma vida. Eu sei, eu sei. E toda vez que a vejo é a primeira coisa que eu penso. E também, claro, que ela se envolveu com o meu pai. Olha, me perdoa pelo que eu vou dizer. Mas isso é culpa tanto da esperança como do seu pai. Ela está tentando deixar tudo para trás, mas assim não vai conseguir. Não, não. O que é? O que é? Agora você também vai defender ela? Não, Aida, não. Por favor, não fica chateada comigo. Mas eu tenho o que dizer com todas as letras. Você exagerou com o seu comentário de que o bebê não deve... Tá, tá. Eu já sei. Sim, eu sei. Mas por favor, se coloque por um momento no meu lugar. Eu estou suspeitando que esse bebê é filho do meu pai. E você imagina o que é para mim saber de uma coisa assim? Você tem que tentar entender essa situação, Aida. Peraí, como assim? Isso é demais para mim. Eu não consigo. É que eu não acho a menor graça que o meu pai me dê um irmãozinho a essa altura da minha vida. Por favor. Eu sei. Eu entendo que é uma coisa muito forte para você. Mas essa situação você tem que resolver com o seu pai. Esse bebê não tem culpa de coisa alguma. E se a esperança quiser, ela pode ser feliz com o filho e com o Hernan. Esquece ela, por favor. É que eu não... Eu não consigo. Eu não consigo. Por mais que eu me esforce, eu não consigo parar de pensar tudo o que a minha mãe chorou por causa da esperança. E em todo o tempo que o meu pai esteve mentindo e rindo da nossa cara. Eu também entendo isso. Mas me perdoa. Eu não posso aceitar que você deseje a morte de um inocente. Eu falei sem pensar e sei que eu mereço todo esse sermão. Mas por favor, pai, me tira essa angústia. Vai me ajudar. Por favor, me ajuda. Faz o Mariano me perdoar. Vou falar com ele. Nada que a Aida fale justifica o que ela disse. Nunca pensei que fosse dizer uma coisa assim. Me avalou muito que ela pudesse pensar que seria melhor que esse bebê não nascesse. Você tem toda a razão. Eu não estou justificando o que ela disse. Mas eu estou tentando entender. A relação da esperança com o Rubens só veio atrapalhar a família da Aida. Isso complica tudo. Isso porque a Aida ainda nem tem certeza de que o filho da esperança é do pai dela. Mariano, você amava muito a sua mãe? Claro que eu a amava muito. Tá, então, como você teria reagido se uma mulher tivesse se metido entre ela e o seu pai? E como você teria reagido se tivesse tido um meio irmão e que por essa razão a sua mãe viesse a sofrer ainda mais? Eu acho que muito mal. Pois esse é o mesmo caso da Aida. Quando os pais dela mal estavam se reconciliando, apareceu o filho da esperança. E aí eles ficaram mal de novo. Eu não quero convencer você de que eu tenho razão. Eu só estou pedindo para você pensar. Você sempre foi uma pessoa justa. Você está tão chateado com a Aida que nada do que eu disse fez sentido? Não. Não, você tem razão. Eu prometo pensar nisso. Que alívio. Porque você ficou tão distraído. Pensando em você. Em mim? Que você é uma grande mulher e uma grande amiga. Por anos, demonstrou isso ao apoiar muitas e muitas vezes a Tereza. E agora a Aida. A Aida mudou muito desde a morte do Paulo. Todo mundo merece uma segunda chance. Por isso gosto de estar perto de você. Sempre aprendo e você me faz refletir. Isso me deixa muito feliz. Pena que eu não pude ver tudo isso como o Martin viu. Eu sempre soube, mas... Devia ter percebido o que eu sentia por você. Talvez as coisas fossem diferentes. Aurora, olha só. Se lembra que você me disse que nunca tinha visto um caso de síndrome de rei? É, lembro. Por quê? Eu estou atendendo um paciente com a síndrome. Você quer aprender e me ajudar a atendê-lo? Ah, quero. Claro. Claro.